Olá, meus viajantes e montaístas do Brasil e do mundo. Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Bom, estou aqui na cidade de Viana do Castelo. Vou fazer um trek aqui, vou até o Santo Águila, de Santa Luzia. Rodar lá em cima o monte, que é espetacular. E depois, se der tempo, rodar aqui no centro também, de Viana do Castelo. É uma cidade espetacular aqui do norte de Portugal. Se você, quando vier a Portugal, venha conhecer Viana do Castelo também. Vamos pra cima, com a cabra, as predições. Que sempre realizem seus sonhos. Bom, galera, então começa aqui a escadaria, que dá acesso ao santuário de Santa Luzia. Aí são mais ou menos uns 600 degraus. Eu não sei a quantidade certinha, mas é mais ou menos isso. É isso aí, vamos pra cima. Bom, então estamos chegando aí, olha só. Aí dá pra ver o santuário, a pontinha do santuário ali, na escadaria. São mais 600 degraus. É isso aí, vamos pra cima, juntos com a cabra, as predições, galera. Bom, aqui o pessoal faz caminhada, corre. Também as pessoas gostam de correr pra praticar atividade física aqui, olha só que bacana. Então, e hoje o dia tá espetacular. Portugal em si, pelo menos o norte de Portugal, tá um espetáculo. Desde que eu cheguei na Argentina, tá sempre sol. O que é atípico, porque no inverno chove muito aqui, tá diferente dessa vez. Ainda bem. Muito bem, galera. Eis que cheguei aqui no santuário de Santa Luzia. Olha só que bacana aqui, ó. Vinte e poucos minutos acabei de chegar aqui, pela escadaria. O dia realmente espetacular, lindo. Como ter feito nos últimos dias aí, que eu... Desde que cheguei em Portugal, tá assim. Olha só que bacana. E aqui é a cidade. Olha só que uma cidade portuária. Tem porto aqui, tem o mar e tal. Você tem ali a ponte Gustavo Wey, que é a ponte de ferro. É o mesmo engenheiro lá da Torre Eiffel, em Paris. Olha só que bacana. E aí a cidade, ao fundo aí, de Viana do Castelo. Praia, lá na frente, você pode ver, obviamente, né. E agora, nessa manhã aqui, ensolarada, deve estar aí uns 10 graus, mais ou menos. Temperatura bem agradável. Olha só que bacana. É isso aí. É, cabrão. As perdições sempre realizando seus sons, galera. Olha só aí, galera. O pátio aqui, olha só que bacana. Ali o santuário abaixo. Olha só que bonito o entorno. Aqui ficam as pessoas vendendo alguns salgados aqui, doces. Mais tarde, né. Olha só que espetacular. Então tem um caminho bem bonito também. Assim que dá pra você passear pelo monte. Já conheço isso daqui já. Já vim, sei lá, umas 5 vezes aqui ou mais. Vou subir a região. Aqui eu estou treinando. Montaí a gente tem que treinar. Não pode parar. Vamos pra cima, galera. Aí, pessoal. Pela matinha agora. Três mapas. Já pegar uma parte de pista aberta. E depois seguir em frente. Um monte. Aí, galera. O caminho aqui, olha só que paisagem espetacular. O redor. Espetacular mesmo. Que imagradável. Isso aqui que é vida. Que imagradável. Tranquilo. Sem violência. Sem essa babaquice do Brasil aí de... De política também. Essa bipolaridade de Lula-Bolsonaro. Essa idiotice. Então, isso que é vida. Não. Isso que é viver. Ah, galera. Olha só que paisagem espetacular. Aqui tem vários aerogeradores. Produção de energia eólica. Como você pode ver lá em cima. Mas aqui tem uma vista muito bonita. E tem competições também de bicicleta aqui. Tem um dia que eu vim que estava tendo uma competição de bicicleta. Ciclismo aqui pela montanha e tal. Pegando toda essa parte aqui. Olha só que linda. É deslumbrante aqui, galera. Paisagem. Aí, galera. Olha só. Quantos aerogeradores. Então, tem uma boa usina eólica aqui. Olha só. Diversa aqui. Na alta montanha. Agora está parado. Não está ventando. Está bem fraquinho o vento. Então, eles estão parados. Aqui no ponto mais alto. Aqui no monte. É Monte Santa Luzia que chama. Vários aerogeradores. Como vocês podem ver. Olha só que bacana. A parte de transmissão também aqui. As linhas de transmissão que você pode ver. Para abastecer a cidade. Olha só que legal. E aí continua. Então, tem bastante aerogerador. Portugal é um dos maiores produtores. Boa parte da eletricidade aqui. É de usina eólica. Que é uma geração assim. Cara. Porém limpa. E tranquila. Não pode ficar dependendo só de usina hidrelétrica. Igual o Brasil lá. Que 70% é de hidrelétrica. Tem que ter outras formas de você fazer isso. Solar também. Mas eólica aqui é espetacular. Mas o Brasil é um país tão grande. Tem um pouco no sul e no nordeste lá. Mas tinha que ter mais. Aí galera. Tem uma tal de fonte Lousan aqui. Casa florestal. Sei que parte não conheci. Quer dizer. Nada assim que eu conheci. Estou vendo agora. Vamos ver aqui o que nós temos. Um lugar bem bonito. Pelo que eu estou vendo aqui. Bem espetacular. É isso aí. É cabra. Olha os feitos de sons. Sempre realizando seus sons. Fala sério galera. Aí galera. Fonte Lousan Ariosa. Não conheci isso aqui. Realmente espetacular. Dá um giro por aqui. Bonito. Olha só que bacana. Tem uma galera ali que eu acho que vai acampar por ali. Cheio de barraca e mochila. O pessoal deve acampar por aqui. Olha só que bacana. Muito top essa região aqui. Não conhecia. Muito bonito. É isso aí. Vai passar uma galera de moto aí pessoal. Olha só que espetacular. Olha só que bacana. Show de bola. É. Muito bem galera. Então vamos finalizar o vídeo aqui. Olha só que espetacular. Com essa vista deslumbrante. Da cidade de Viana do Castelo. Deixa eu ver o fundo ali. Praia, porta. Olha só que bacana. Dia ensolarado hoje bonito. Então é isso galera. Todo vídeo era isso. Então muito obrigado a todos. Fiquem até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.